10 de agosto, a Edi do Volga, lindo cavalo de 1,64 de altura, alpaço, gordo, bonito, castrado, manso, 7 anos de idade, a venda aqui na Cudalaria Aguilar, um cavalo de rei, de rainha, cavalo mais antigo de sela, cavalo que formou todas as raças brasileiras, que veio com o Dom João VI, o pai do Mangalaga, o pai do Campolina, tá aí ó, a Edi do Volga, o puro sangue lusitano, muito manso, cavalo jovem, castrado, bonito, alto, forte, a venda aqui na Cudalaria Aguilar.